Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo? No nosso vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma tortinha fitness que eu acho que é o que inventei essa receita, nunca vi ela por aqui pela internet. É muito simples, com poucos ingredientes, mas antes de partir pra receita eu quero te fazer um pedido muito especial. Deixe o teu like nesse vídeo, porque através do like outras meninas podem chegar até o canal. Compartilha esse vídeo com alguém se você gostar dele e fica até o final deixando teu comentário. Vamos lá agora pra nossa receitinha de hoje. Ó, o tamanho dela é mais ou menos um palmo. Um palmo na minha mão. Eu vou usar essa batata e vamos ver quantas tortinhas vai dar com esse tanto de batata. Vou botar agora pra cozinhar, mas vim te mostrar pra tu ter uma base do tamanho da batata que tu pode usar. Batata já cozida. Aqui já estão meus ingredientes. A aveia e um ovo. Eu não vou usar banana porque não tem banana, mas na que eu fiz, que tem lá no Instagram, eu coloquei banana, mas hoje vai sem banana. Vem cá, Belginho. Belginho vai me ajudar aqui segurando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem cozidinha, ela vai rapidinho, ó. Aí vou botar um ovo. Mexer. Vai nem me dar uma colher? E duas colheres de aveia. Agora é só mexer. Vou colocar mais uma colher, porque ontem eu fiz com a banana e ficou logo grossinho. Coloquei mais uma colher de aveia. A massinha tá pronta. Vou botar uma pitadinha de sal. Pra ficar salgadinha. Agora eu vou arrumar aqui as coisas, daqui a pouco eu mostro. Minhas que eu vou usar. Como é que eu unto? Eu pego manteiga. Ó, tô até acabando. Se você quiser, você usa azeite, óleo de coca, porque eu não tenho. Então eu vou usar o que eu tenho aqui. Eu também não tenho farinha de trigo, então eu vou usar a goma de tapioca. Eu fiz e deu certo, tá? Então como é que eu vou fazer? Já untei, ó, com a manteiga. Aí eu vou botar a goma. Aí é só bater, ó. Vou bater aqui, não dá pra filmar, porque eu tô segurando o celular e fazendo. Mas eu vou encher todinho com a goma. Daqui a pouco eu mostro elas prontas. É uma assim, bem untadas. Agora eu vou encher aqui umas, duas, pra você ver como é que eu faço. Vem, Bergui, me ajuda. Bergui, é uma câmera bem. Segura a mamãe. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí A minha tortinha já tá toda aqui em cima. Eu coloquei nessa outra forma, porque o meu forno, ele, tipo, ele tem aqueles buracos embaixo, né? Não dá pra colocar só a forminha direto no forno. Aí sobrou um pouquinho de massa. O que que eu fiz? Eu peguei a massa e rechei ela com frango, o mesmo frango que eu vou rechear a tortinha. Quando ela já estiver pronta. Ó, o frango já tá aqui. Tá meio feinho, mas tá gostoso. Então agora vai pro forno. Uns 15 a 20 minutos. Você vai observar o tempo necessário que ele vai precisar pra ficar torradinho. Ele fica bem... é uma cozinha bem torradinho quando ele tá no ponto de tirar do forno. Só a tortinha pronta. Que coisa mais linda. Bebel, não pegue. Tá quente, filha. Mas essa bolinha aqui é quente? É, tá quente. Muito quente. Muito quente. Olha só como é que fica legal. Acho engraçado isso aqui. Ela tá pioca. A bolinha tá assim. Linda, linda, linda. Eu vou retirar aqui da forminha e mostro já. Ai, peraí. Olha aí, gente, como ficou. Tá muito quente. Muito, muito, muito quente. Sai muito quente. Vamos lá pro próximo. Ó, eu pego assim. Tá muito quente. Peraí. Tá muito quente. Muito quente. Então, eu vou fazendo ao redor. Eu sempre esqueço de fazer essa bordinha. Pra facilitar na hora de tirar. Ó, você vai tirando assim, aos pouquinhos. Tá quente, 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 quente. Gente, é ruim sem tripé. O barriguinho tenta, mas... E eu também não tô conseguindo, não. Deixa eu entrar de pegar com a mão. Porque tá quente, filhão. Ah, agora deu. Pronto. Pronto. Só um jeitinho. Olha só. Tá quente, filhão. Me dá pra torrada um pouquinho, gente. Aí, posso parar mesmo? Tá doendo? Pode. Ó, torquinhas recheadas. Se eu tivesse queijo, eu ia botar por cima um queijinho ralado, um requeijão. Tudo aqui dá certo. Mas como não tem, vai assim. Pronto. O frango já tava pronto. Só coloquei em cima e assim ficou a bolinha, ó. Ela fica um pouquinho coisada embaixo, por causa que não era massa, né? Era de tapioca. E fica assim. Espero que você tenha gostado da receita. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. E se gostou, não esquece o teu like e compartilha esse vídeo com alguém. A paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.